Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Quem ficar mais tempo balançando, 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 bambolinho e balançando... E o vídeo de hoje é pipoca, pipoquinha, pipocão! Temos aqui... Calma, o da pipoca, o da pipoquinha e do pipocão! E aí, são seis rodadas. Duas, provavelmente, coisa ruim pra se comer da pipoquinha. Duas, não sei, normal, pra se comer da pipoca. E duas muito boas, né? Que deve ser o normal, tipo, sal, sei lá. No pipocão. Eu estou aqui com o Lulu e o Danão! Estamos aqui, então... É o seguinte, você gosta de pipoca, Luiz? Eu sou muito fã, não. Eu não vou mentir, eu gosto, tipo, só se a gente estiver pronta num filme, eu como. Eu sou muito fã. Eu sou muito fã. Ah, nunca fui no show dela. Ah, porque eu não vou fazer, que eu não sou fã, que significa que eu como, mas eu não vou fazer pipoca. Entendi. Eu sou apaixonada, então, tipo assim, esperam sair com as coisas boas, porque senão eu vou ficar muito chateada comendo um pipocão com, sei lá, pimenta, entendeu? Vamos nessa. Partiu? Partiu. Já vai deixando o seu like, se você não me deixou, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça maratona, Camila Loures, porque temos três vídeos por dia e você não pode perder nenhum. Meio dia, quatro horas e sete e meia, fechou? A dívida geral aí. E agora sim, vamos pra primeira rodada. Já vai pensando, tá? Já tô pensando. Eu sei que você não consegue pensar e tal, né? O que é isso? O que é isso? Aoe. Primeira rodada e eu já sei. No três, no três. E aí, foi? Tô, já. Mas não sei lógico, eu sou uma loucura. Então, nossa, que loucura, Luiz. Loucura, hoje é dia de me acabar. Hoje é isso. Um, dois, três e mais. Ó, pipoca, pipoquinha, pipoca. Caraca, loucura. É loucura. Eu tô sentindo que eu me ferrei, porque eu vi a galera que não ia atrás. One, two, three. Ai, de novo, de novo, de novo, de novo. Sou vitório, sou vitório. Mas que garoto é você? Será? Apoca de pipoca doce não é muita, não, que enjoa. Ah, não, não, você é doido. Que é isso, garoto? É, que foca de, é, gormeira, leitinha, você não come a inteira. Só que é doce. Porque ninguém gosta de me conduzir. Não, mas a gente faz. Vem, 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 vem. Ah, gente. É teu óbvio. É teu óbvio, é saudável, garoto. Sai, doente. Cadê a pipoca, produzo? Não, tá, garoto. Isso é caldo de colatina? É. Mas vai e vai tem kiwi, imagina. Parece molho teriyaki. Eu realmente perdi, enfim. Chegou. Errei rude, errei rude. Errou feio, errou rude. Nossa, sabe o que é mais chateante? Porque eu vou comer uma coisa ruim no grande. Às vezes não é ruim, às vezes só é menos bom. Ah, garoto, pera aí, né? Óbvio, da minha produção, o que você espera? Hum, muito bom. Olha, eu não consigo pegar, meu Deus do céu. Eu tô pegando de um em uma. Aí também não precisa exagerar. Banda, banda. Aí. Meu Deus doce, é bom, é? Nossa, é bom, é? Você já até comeu, boi. É, não é bom. Nossa, é bom mesmo. Muito gostoso isso aí. Então. Você sabe que hoje pipoca de microondas que já vem com sachê, né? Aham. Sim, você coloca... Tá, primeira rodada foi. Vem segunda. Segunda rodada. Check. Segunda rodada, check. Se você já... Vamos lá, aquela do bado. Se você já comeu pipoca com calda de chocolate. Quanto? Já pensou? Já. Já pensou? Não. Então pensa. Já. Um, dois, três. Um, dois, três. Já. Nossa, eu tô muito errada agora. Gente, eu tô muito errada. O que você foi então? Ah, porque eu fui. Ah, só assim. Gente, mas de novo a gente pegou totalmente diferente. Já, já. Pipoca. Alguém marcou ponto na primeira e alguém vai marcar ponto agora. Foi você, velho. Será? Ó, então, pensando que era pipoca, agora é pipofinho. Ah lá, pimenta. Ah, porque eu peguei a pimenta. Fui na grande, hein? Eu ia na pequena. Eu ia na pequena. Ah, velho. Eu não acredito. Olha isso aqui. Putz, que pesado, gente. Pimenta do reino. Tá? Ah, tá bom. Tô na média. Não tô nem então. Cara, eu ia no pequeno de novo. Mas eu acho que essa pimenta vai ser boa, gente. Não existe pimenta boa, gente. Ela é do rei. O rei não ia comer que eu já... Que horrível. Caralho, foi muito ruim. Mas foi boa? Boa. Tipo assim, se você parar pra pensar, o rei é o rei e ele não vai comer coisa ruim. Ele não vai comer coisa ruim. Você entendeu? Foi boa. Pensando nisso, foi bom. Não, boa. Foi ruim. Gente, eu tô muito chateada que eu peguei o portão de pimenta e eu ainda falei da pimenta, velho. E não é gostosa. É a lei da atração. Não é gostosa. Olha isso aqui. Que pesados. E queima, hein? É. E queima. Sério? Aham. Toma. Hum. É queima? Uhum. Tá parecendo um, sei lá, salão. Ah, tu tá me tirando? Tá me tirando. Tá me tirando. A minha média não é grande não, Camila. Ah, caramba, tô. Olha lá. Uhum é muito ruim, velho. É ruim. E você vai comer mais chuva, tá? Não se afogar, a gente tá querendo enganar a nossa. É que eu como um de um, calma. É ruim mesmo. A gente espera, gente. Porque eu tenho até amanhã o caixão acabar. Ela conseguiu, mas é muito ruim mesmo, galera. É porque é horrível. Vai estar saindo pelo meu nariz. Come rápido, Luiz, pra próxima rodada. Minha boca tá queimando. Ai, tá queimando. Juro pra você, juro pra você que minha garganta aqui tá toda parada, Luiz. Ah, minha rumba ainda. Vai, foi, foi, foi. Fica. Segundo, devagar demais. Nossa. Vai, terceira rodada. Terceira? Terceira? É, terceira. Terceira rodada. Pensando, então, que o chocolate era pipoca. Isso era pipoca. Tá, um, dois, três, já. Óbvio. Óbvio, é o pipocão. O pipocão. Óbvio. Só que, nossa, a unha tá cheia de pimenta. Jesus. One, two, three. Sal! Ganhei, perchei. Ganhei, amor, amor. Eu também. Que, garoto? Pipoca normal. Como que você come pipoca normal? Você come um pipocão? É. Tô feliz agora. Eu também tô. Porque eu peguei sal. Eu não tô feliz, não. O que? Porque eu não ganhei ponto. É verdade. Ah, eu ganhei sal, peguei sal. Nossa, eu vou tirar esse gosto de pimenta pra mim. Será que eu já acertei uns três até agora? Já. Você colocou pequenininha na pimenta? Uhum. Nú, você vai ganhar esse jogo. Sério? Não, sério. Já foi editado, Tadinho. Primeira vez que eu ganho uma coisa, meu filho, ele foi aqui. Ele começa a reclamar. Começa a contar a história de vida. Primeiro, não, mas eu tenho que ter um filme, né? Deu. Botam aí. Ou filmão. Filmão? Filmão. Filmão. Você é filmão. Porque o pipocão, você vai assistir um filme normal. A gente vai assistir o filme ou... Também. Eu vou ver sério. Eu vou ver sério. Quarta rodada, então. Vem. Quarta rodada. Eu já não tenho mais meu pipocão. Você deu um de cada. Eu tenho um desses, dois desses. Você, então, não tem mais a pipoca. Então, tá. É, o Dan tá ganhando nitidamente. O Dan tá ganhando certinho, certinho. Calma. Vamos lá. Ó, tem que levantar. Um. Calma aí. Pensinho. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar a minha lógica. Um, dois, três, já. Pipoquinha. 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 Óbvio. Pipoquinha. Um, dois, três. Pipoquinha. Açafrão. 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 Uhul. Açafrão? Olha o cheiro horrível. Zé. Olha o cheiro horrível. É. Isso é o quê? O que é açafrão? Açafrão. Alanta? Não. Também não sabe. A senhora não sabe. Eu inventava. Ela não sabe. Eu vi na hora que ela falou. Não. O que é açafrão, Dan? Açafrão. Nossa. Bons negócios que eu coloquei demais aqui, né? Exato. Corante amarelo aqui. Tá parecendo corante mesmo. Bom, açafrão é uma coisa que... Ah, também botei muito. É porque sai muito. Olha o buracão. É, não. Buraco, buraco. Não sei se não é, tranquilo. Olha que cruz que é bom. Buraco, buraco, buraco. Vou explicar pra vocês o que é. O açafrão geralmente se come em carne. É um clank. Tá, ele acalera o metabolismo, eu acho. Acelera? Então eu vou comer bastante. É. Ó, eu tô começando a ficar assalarado. Você não tem um gosto da macro mesmo. Parece que hipoca fitness. Não, é bem pior. Amarga, puxa. Eu acho que isso aqui emagrece. Porque o gosto é tão ruim que você vai ser vomitar, se vai emagrecer. Vai te fazer vomitar, né? Fala lá que você é muito ruim, velho. Muito ruim. Bora, então, pra próxima rodada. Quinta rodada. Se você ainda não deixa o seu like, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faz o quê? Da... Maratona Camila Loures. Por quê? Estão tendo três vídeos por dia. Não, um, dois, três vídeos por dia. Que horas, Luiz? Às... Meio-dia. Às quatro. E às sete e meia. Calma. Justo. Arrasou. Bom, tem duas rodadas disso ainda. Tipoca. Você uma desce, uma desce. Você uma desce, uma desce. Posso acertar? Calma, não levanta. O meu é isso, né? Eu tenho muita escolha. Você e você. Você. Um, dois, três. Pelas minhas contas, já foi ruim. Opa, pelas contas. Então, a minha chance de acertar, ou é agora. Ora, ora. Ora, ora. Temos o xeroto que vai. Um, dois e... Tentinho. Você ganhou. Acertei. Óbvio. Mentirando. Ah, boa. Então, vou te explicar. Tá mentirando? Vou te explicar por quê. Pipoca doce, não se come muito, que é joia. Come na medida certa, médio. Por isso... É a pipoca. Acertei. Você precisa ter perdido. Acertei. Você tá perdendo. Que isso, mas aí... Você quer comer leitinho com... É? Bota ou a pipoca com leitinho? Hum... Mas eu vou te falar uma coisa. Leite em pó só fica bom... Não escutou bom, não. Quando a pipoca... Então, quando faz junto. Não, não, não. É porque tem um jeito gourmet, não é? De fazer. Não, não é que faz junto no aparelho. É que quando sai no aparelho, que tá quentinho, que você joga. Aí ele muda. É que a minha vizinha, ela faz uma pipoca gourmet, que... Eu não sei o que é, mas é porque parece que o leite em pó fica tipo... Tipo... Então, nela. Fica nela, né? Ó, tá com isso. É, porque aqui tá parecendo... Tirou o gosto da pipoca. Uhum. Juntou um pouquinho doce, um pouquinho... Eu acho que é o açafrão, não. Tá sem gosto. A açafrão, sem coisa. Aí vai ligar, né? E comer sem gosto mesmo. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que comer a pipoca... Molhar assim no dedo... E pegar o leite em pó. Eu consegui fazer igual a da minha vizinha. Foi isso. Bom, eu acho que, Dan, você ganhou o ponto. Será? Eu acho. Vamos pra última rodada. Eu acho que foi eu. Vai. Sabe o que eu acho que foi eu? Pra não estar com inveja. É, né? Você acha, né? Eu tô, né? Última rodada. Eu só tenho pipoca. Eu só tenho pipoquinha. E você? Eu acho que vai ser pipocão. Eu acho que é pipoquinha. Sabe por quê? Não. Pra não estar com inveja. É pipocão agora. É pipocão. É pipocão. Pipocão. Ah, lá. Sazão. Ah, lá. Acertei. Isso aqui é a perfeição, gente. Isso aqui é sensacional. O sal e sazão é de pipocão. Eu não entendo. A pimenta e o açafrão foi de pipoquinha. Uhum. O leite em pó. Chique. E o outro lá, o chocolate, era da pipoca. Você entendeu? Ou seja, eu acho que o Dan ganhou. Vamos saber a pontuação agora. Mas eu sou educado, eu como pouco. Por isso que é pipoquinha. Sei, sei. Gente, isso aqui é muito bom. Não, é muito bom mesmo. Não tem como. Maravilhoso. Hum, é o tempero da pipoca, velho. Parece que é pipoca de leitininho que a minha vizinha paga aqui. De leitininho paga aqui. Luísa, você tá indo muito na casa da sua vizinha. Que estranho é isso? É doideira isso aí. Tempo de mim. Tempo de mim. Ela tá cozinhando na casa dele. Ela cozinhando na dela e trata pra mim, ué. A minha vizinha. Traz a pontuação, produção. Vamos pra pontuação. Bel, eu vou proibir pipoca na minha frente. Eu também não. Eu acho que eu virei uma pipoca. Levanta o dedo, hein. Primeira rodada era chocolate, era pipoca. Só o Dan fez ponto. Yeah! Só o Dan fez ponto. Segunda rodada, pimenta, era pipoquinha. Só o Dan fez ponto. Terceira rodada, era sal. Pipocão. Eu e o Dan fez um ponto. Yeah! Eu não tô fazendo nunca. É, quarta rodada, açafrão, pipoquinha. Eu e o... Ah, não, batei não. Eita. Três, dois, um. Quinta rodada, leite em pó. Era da pipoca. Eu e o Dan. Aê! Sexta rodada, sazão. Era pipocão, ninguém fez ponto. Então você ganhou com o... Não, não, não. Sabe o quê? Eu tenho um levantado. Eu tenho um levantado, mas os quatro tá fechado. Então um, dois, três, quatro. Você tem quatro levantados e um fechado. Então eu tenho quatro pontos, você tem um só. Mas eu tenho mais esses cinco fechados. Então eu também. Eu tenho quatro mais esses fechados. Mas... Não, você ganhou! Aê! Valeu a pena. Pede, 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 pede pra sua vizinha dar pouco pra você. Pede, pede pra sua vizinha. Não esqueci, você não conseguiu. Três postos. Fiquei feliz que fiquei em segundo lugar. Agora eu não fui inútil. Porque eu tô com uma maré de azar nesses vídeos. Pois é. Bom, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Pra trabalhar em um vídeo que tem uns três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete e meia. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!